Uma estudante de Ubatuba teria sido vítima de agressão física por parte do ex-namorado duas vezes em cinco meses, a última no dia de Natal. Agora ele é suspeito de atirar quatro vezes contra ela. O caso foi mostrado com exclusividade pela TV Bandivale. A estudante Lígia de Camargo Sumic voltou a ser ameaçada pelo ex-namorado. Ela conta que na noite do dia 25 de dezembro, o mestre de Kung Fu seguiu o carro dela quando Lígia saía de casa para se encontrar com amigas. Ao perceber a presença dele, a estudante não parou o veículo. No que eu tentei retornar ao caminho, ele emparelhou o carro dele do lado do meu e me apontou uma arma na cara e ordenou que eu parasse o carro. Na hora do desespero, eu acelerei mais ainda o carro e fui embora. E saí correndo e ele veio atrás desesperado, desenfreado. Só que ele perdeu o controle do carro e bateu o carro num muro, numa guia. E eu continuei o caminho e nisso ele disparou quatro tiros contra o meu carro. Graças a Deus, nenhum tiro acertou nem a mim, nem ao carro. Em outubro do ano passado, a Band mostrou com exclusividade as agressões que a estudante já havia sofrido. Câmeras de segurança gravaram o espancamento de Lígia dentro de um condomínio. Ela chegou a desmaiar. O rapaz foi acompanhado do pai para supostamente pegar uma sacola com roupas, mas partiu para a agressão. Mesmo com ela desmaiada, o professor de Kung Fu desferiu chutes até que outras pessoas que passavam pela rua conseguiram conter a violência. Lígia passou a ficar reclusa em casa com medo. Agora, depois de mais uma agressão com o ex-namorado preso, ela diz se sentir mais segura. Agora eu consigo sair, conseguir ir na praia, fazer compra. Estou levando uma vida normal, graças a Deus. Porque com ele preso, eu tenho essa segurança de que eu posso sair na rua sem ser morta. Lígia conta que os dois sempre discutiram muito por causa de ciúmes. Em setembro do ano passado, sofreu a primeira agressão e terminou o namoro, mas passou a ser perseguida pelo rapaz de 26 anos. Na segunda agressão, no condomínio, ele foi preso, pagou fiança e foi liberado. Lígia diz que vai entrar na justiça de novo e pede que as mulheres denunciem qualquer tipo de violência. Mesmo sendo denunciado ou não denunciado, quem faz uma vez, faz duas, faz três, faz quatro e vai fazer sempre. Você denunciando ele ou não, ele vai fazer de novo. Ele vai te agredir de novo. Então é melhor denunciar do que ficar apanhando o resto da vida quieta e sozinha. O agressor Wally Gonçalves Domingues Aquila foi transferido para o CDP de Caraguatatuba. Segundo a polícia, ninguém foi atingido pelos disparos de arma de fogo no dia do crime. As denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas pelo telefone 180. Vinícius de Moraes escreveu em Soneto do Amor Maior. Louco amor meu que quando toca fere e quando fere vibra, mas prefere ferir a acabar. A impressão que a gente tem é que muitos homens acreditam que amar é possuir. É preciso deixar marcas, muitas vezes em formas de agressões físicas. Quando Maria da Penha denunciou o companheiro que a deixou paralítica, ela não imaginava que muitas mulheres iriam criar coragem e fazer o mesmo. Oito anos depois da implantação da lei que leva o nome dela, ainda faltam delegacias especializadas, como a inaugurada no mês passado em São José dos Campos. Mas sobram a honra e a garra das mulheres, que sabem que vieram ao mundo para viver dignamente e serem verdadeiramente amadas. Confira agora a previsão do tempo. A sensação de calor só aumenta ao longo desta tarde e a alta temperatura associada ao aumento da umidade do ar provocam pancadas de chuva que devem vir acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. Máximas de 30 graus em São Bento e Cunha, 33 em Paraibuna e 35 em Rubatuba. A seguir a polêmica do kit escolar em São José dos Campos, a prefeitura diz que vai realizar amanhã o pregão para as compras do material. Agora, uma e oito. Apoio em São José dos Campos e Cunha. Apoio em São José dos Campos e Cunha. Tchau.